Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, estamos de volta aqui no GTA Sonandreals mano, e olha só o que eu consegui fazer mano, consegui espanar dois carros do Switch né, hoje, é só pra quem não tem tempo mesmo, para quem tem tempo, perdão, vamos lá então, fazer a missão do Drive-Thru mano, se não me engano essa missão aqui tem que pegar as balas dentro do carro né, o Switch tá boladão já Não consegui espanar outro carro do Switch ainda Vamos lá então Vou sair por aqui mesmo Ixi, era pra deixar rolar de fala pô Essa parte sempre travava no meu GTA Sonandreals Ou se não travava ia ficar um bom tempo né Ei, eu vou pegar o número 9 Fat boy Dime o número 9, só como ele Deixa eu pegar o número 6 com extra dip Um número 7 Um número 45 Um número 9 large Um número 6 com extra dip Um número 7 Um número 45 Um com cheese E um large soda Minha nossa Parece que você tá assim Big Smoke Ei, desculpa mano Você sabe que eu tenho que saber sobre mim Eu sei que ela é G, eu sei Eu estou apenas tentando não te falar sobre ela Não sei lá Eu não sei que ela estava atendo até tudo Eu não sei, eu não sei Eu estou indo até agora Eu vou lá Enfim Enfim Fala Fala Qual Fala 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 Ei, ei, olha! Kilo-Train scoping the south. Fair, rider, you're a jerk! Shit, them motherfuckers headed to the hood! Eita pig! Pô, mano, balas versus Grove Street. Fla de carro desse vacilo aí, mano. Não pode encostar não, se a gente não atira. Tira, mano! Ih, bugou o jogo, velho. Man, achei que tinha bugado. Ah, velho, sai da frente. Sai, mano, tinha balas ali também. Bala tirando uns balas. Que louco, hein. Achei que a gente ia explodir antes, hein. Tira logo, mano. Tinha balas ali também. Tinha quase explodir. Tinha grande no jogo. Boa. Boa. Boa, a gente já foi. Não, não. Tô de viagem. Tinha grande no jogo. Minha mão. É... Nossa. Parece que lagou. Deixa pegar a arma aqui, né. Aproveitar. Técnose. Vamos lá então, voltar pra casa. Nossa, achei que tinha bugado o jogo. Eles demoraram pra caramba pra tirar. Ah! Fá! Crap! Fá! Ah! Ah, mano. Isso é bugado o jogo mano, bem sácil Engraçado é que... Usava a manha, que ligado? Aquela manha de... Calo... Vulnerável Tem a sensação de encostar nos carros de... O que foi com você lá atrás, Smoke? Mano, se você puder comer sua comida Ainda que todo mundo está perdendo seus... E me julgando você... Você é estranho, hã? O que? Não, não... Só importante, mano Ei, Smoke, me diga por que você mudou do Grove Mano, eu tenho um pouco de dinheiro para minha irmã Quer dizer, é um bom lugar e tudo Mas o Grove está no meu coração, baby É onde os meus filhos estão lá Sim... Ok, homie Ei, obrigado, Carl Ei, eu gosto de ter você aqui, baby Obrigado, mano Eu gostaria de pensar assim Ele não quer dizer que seja CJ Ele ainda está bem ligado em sua mente, mano Aqui, dê-se um pouco de smoke E relaxe, homie Não tira esse cigarro, parceiro Não tira esse cigarro, parceiro Valeu 200 dólares, isso aí Bom, quando eu estava dizendo, né, que eu não consegui falar É... Eu sempre usava a mãe de aquele carro vulnerável, tá ligado? Encostar nos outros carros E os carros inimigos explodirem, né? Aí, engraçado que o Wider falava Nossa, essa merda foi tenso, tá ligado? Sendo que eu só encostava rápido E... Então, naquela época não tinha nem graça, ligado? Só queria mesmo era zerar o jogo Vendo as cutscenes, só E quando eu era criança Eu nem ligava pro cutscenes, cara Eu gostava de jogar também Mas, mesmo assim, eu usava... Só o cheat também Não jogava sem cheat Foi bem mais da hora jogar assim, cara Vamos lá, então Fazer a missão... Ah... Eu tropelei um policial, mano Que azar, hein? Vamos lá, então, é... Fazer a missão agora com o Switch Ok? Quero que vocês comentassem Quanto... É... Quanto... De tempo de vídeo vocês querem, mais ou menos, né? Ou quantas... Quantas missões por vídeo, né? Vocês querem Acho que ele as panossas é assim ali Ou... Agora sim, hein? 9mm AK-47 Acho que agora a gente tá pegando uma arma, finalmente E aí E aí E aí E aí E aí Gank, todos os dias já tem um proação... AK e todo tipo de tipo Emmett, à outra parte, não tem um guia E aí E aí E aí A gente vai cair, então É... A gente vai cair com a filha, que sempre foi em lá, entendeu? Nossa, eu tenho dois granos aqui ó Que suíte Que suíte Que suíte Sevil wrongs temple, temple wrongs pro Bad blood leads to bad blood if you read the book that's the way the world baby yeah we know you gotta keep the breath I admire you cause you at least a vision now remember me when you get to the top no Asしま are bad in a place E aí balas, motherfuckers. Vamos aqui no Emmet. Chegamos. Eita. Ele sabe o que está falando, o que está fazendo, quer dizer. Aint you dead? Na, Emmet. The other one, Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Beverly Johnson. You come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Die, little glass baller fool. Oh, Beverly, I'm so proud of you, boy. Look at the tutorial of how to shoot, right? Shit, I'm the best there ever was. Será, man? Mato com tiro, e você? Yeah, that's real grown street style now. Haha. Acertou, miserável. Cap, your ass. And your ass. You want some too? Ice cold, baby. I knew I was the chosen one. Oh, man. Check out Special Agent Big Smoke. Haha. Peraí, ah tá. Olha só. Aí sim, hein. Bem fácil, cara. Ainda mais pra quem joga no deitação dele faz tempo já. Beleza, eu mire ali na bagulhinho, né? Opa, quase que eu não enxergo o bagulho ali. Foi meio vesgo, né, velho? É isso. Não mate ninguém ainda. É isso aí, cara. Você não conseguiu eles de mim. E lembre-se isso, Emmett é um lugar para armas. Eu sempre tenho mercados de alta qualidade, e eu tenho sido orgulhoso em servir a comunidade por mais 30 anos. Hehehehe, louco, velho. Não se veja como você morre, mano. É só que ele fecha a porta, tá ligado? E o Big Smoke quebra de novo. Mano, eu estou realmente cansado, cara. Deixe-me na minha casa, mano. Vamos lá então, eu vou levar o Big Smoke pra casa de novo. É só que na última missão eu levou o Big Smoke pra casa e... ele apareceu lá na casa do Switch, né? Que louco. Sai. Algumas vezes parecem real, mas em outras vezes não há escolha. Sai. Pelo menos você ainda está falando shit. Ele não mudou a vida. Quem, eu? Não, nunca. Queria ser igual no GTA 5, pô. Passar um tempo assim, tu ligado? Aí seria mais fácil. Vamos lá então. Até mais Smoke. Ligaçãozinho, né? Fina clássica. O que? Eu achei que você estava representado. O que? Correta-me se eu estou errado, mas eu achei que você estava jogando com Grove Street de novo. Já te disse que eu estou. Por que eu ainda não vi no seu colo? Você tem que pegar uma flecha, mano. Não ninguém vai respeitar você se você não representar seu hood. Beleza, vamo lá então na bico Vestir as blusas verdes mano, minha nossa Que louco gente, até esqueci dessa parte aqui Não é que o suíte ligou o boladão não Cadê as cores da Glover? Eu logo lembrei Essa loja de poste em quebrado Logo lembrei dessa parte ai do Da bingo né, da loja de roupa Vamo lá então Vinte na loja de roupas bingo, vamo lá Bingo Parem na marca para provar novas roupas, ok, vamo lá então Vamo ver mano, uma roupa verde assim bem bonita Deixa eu ver, Green Root, é verde né? Não faz brincando de boneca não, ó, aí sim Ah, esse casaco já tá bom né velho Até porque eu tô sem dinheiro ai, daqui a pouco eu vou comprar mais arma, eu não vou ter Não vou ter dinheiro Não É Deixa eu ver aqui Ah, jeans verde, vamo lá então Vamo lá Ficou da hora Beleza então Mas eu quero saber se é só o verde mesmo que Que muda alguma coisa? Tipo assim, se eu botasse qualquer outra roupa, tá ligado? Lá já bingo Será que eles vão aceitar? Ou é só o verde mesmo que aceita? Nunca testei isso não Vamo lá então Prosseguir Ai, a missão finalizada Oh Aqui rapaz Que carro do suíte? Eu vacio Cara da carro do suíte Vamo lá então fazer mais um Mais uma missão ainda Deu 16 minutos de vídeo cara Ta bem curto hein, pra falar a verdade Oh não Oh não Oh não Oh já pra marca Já Hehehe Hehehe Hey, CJ e sweet Hey, What's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you You're too skinny, CJ You need to pack on some muscles If I wanted nagging, I'll buy a clockwork white Hehehe We're talking to you homie It's all show and respect, ya know É, eu acho. Esse é o gym, eu vou para um pouco de bloco de Ligros. Vá ver se você quiser um gancho para Zeke. Eu vou escolar. Depois, mano. Então, vamos lá na academia então, cara. Suíte vacilo mesmo, né? Bom que já fica tudo aqui pertinho já. Aí não precisa ficar cortando o vídeo, né? Já chegamos já, ó. Com o carro do Big Smoke ainda. Vamos lá então. Dá uma malhadinha. Oxi. Segue aqui, ó. Ah! O momento do quadrado bolinho. Vamos lá. 27kg, velho, para ver. Eita, ah tá. Minha no... Vai, filho. Nossa, 27kg já está penando já. Beleza, a massa muscular já está vindo já, mano. Mas não quero deixar o seu dia monstro não, velho. Não gosto não. Vou falar a verdade. Gosto dele normal mesmo. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ele está ficando musculoso. Ah, fui ler. 28, 29, 31. Nossa, estou contando errado, hein? É que não estou vendo, velho. Estou olhando para o CJ aí. Os caras treinaram lá atrás. 35, 36, 37, 38. Boa! Cheguei no limite. 39. Mas será que chegando no limite eu... Posso ficar aqui, ó? Mas não dá. Nooo... Como assim? Eu não sabia dessa, mano. Mais questão. Deixa o cara pra lá. Ahn... O que que eu vou fazer agora, cara? Então eu vou fazer a última missão aqui. Para esse vídeo não ficar meio chato, né? Porque isso não teve nenhuma ação até agora. Só aquela do início mesmo. Bala vs Groove, né? Ah, vamos lá então, cara. Vou fazer aqui, ó. O switch mesmo. Sem problema nenhum. Será daí? Uau! Boa! Execução! Minha! Agora vai ter ação, hein? Agora vai ter, mano. Não, não, não. Não, não, não. Diga o que você realmente quer dizer. Você é uma boa mulher, mano. Você tem que ir, sugar. Show CJ o que está caindo. E você sabe algo? Você está certo. Jair CJ, você pode ir, mano. Tá viajando. Esse rádio é louco, hein? Olha o Brismoker está ali e nem apareceu na cuticina. Uma vacila. Que beleza. Uh... Território dos bolas. vamos lá então eita big a e vamos lá então matar esses balas aí que bala filho literalmente o que o que o que o que o que o 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